Olá meus amigos e minhas amigas, sou Lázaro Ribeiro, bem-vindos ao canal Perfumado Gastando Pouco e hoje com vocês, mais um perfume da Paris Riviera e dessa vez o perfume Blue Moon está aqui a caixa do Blue Moon, uma apresentação bem bacana o Blue Moon que é um perfume masculino ou de toalete nesse frasco de 100ml, frasco azul bem bonito, azul escuro representa bem o perfume a qual ele se inspira e detalhe aqui o nome Paris Riviera, assim que eu tirei da caixa já veio no Riviera já veio faltando letras aqui, na verdade riscado, desgastou aqui o nome né, muito frágil isso aqui não gostei dessa questão da apresentação desse frasco da Paris Riviera o borrifador funciona sem maiores não dá para elogiar, mas também, digamos assim, cumpre o papel medianamente o perfume Blue Moon da Paris Riviera é considerado um amadeirado aromático ele tem notas de topo, a noz moscada, rosa, menta, limão, laranja e a toranja notas de coração, jasmin, cedro, vetiver e gengibre notas de fundo, vetiver novamente, musk, fava tonka e âmbar gente o perfume Blue Moon da Paris Riviera ele se inspira no perfume Bleu de Chanel e quais foram as minhas impressões numa escala de 10 eu dou nota 2 para a similaridade com Bleu de Chanel e a performance dele é muito ruim ele projetou em torno de meia hora 20 minutos, meia hora no máximo e fixou de 2 a 3 horas de forma bem intimista esse perfume eu diria que ele serve para você passar usar pós banho para ficar em casa para ir dormir, enfim baixa performance e baixa similaridade com o perfume Blood Chanel por exemplo o perfume Shadow da Cuba é um bom contratipo do Blood Chanel o perfume Vodka Night da Paris Elyse ele não é o melhor contratipo do Blood Chanel mas dá de 10 a 0 no Paris Riviera e o melhor custo-benefício La Riviera e o Stone Grande similaridade uma boa similaridade com o Blood Chanel uma boa performance uma performance aceitável num bom preço melhor custo-benefício de todos na minha opinião La Riviera e o Stone todos esses que eu mostrei agora tem resenha no canal e o Paris Riviera o Blue Moon eu paguei em torno de 70 reais e na minha opinião é o pior deles eu não indico espero que tenham gostado um grande abraço a todos e até a próxima